Amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje, meus amores, é o Respondendo Pergunta, tá bom? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está sempre aumentando, cada dia mais. Te amo, você dá um beijo, dá um beijo. Tu me ama? Amo. Muito? Amo. Te amo muito, meu amor. Ama? É. Até tchau pro pessoal. Tchau. Continua no vídeo, meus amores. Vai no canal das minhas parcerias, que é a Ana no Japão e o Maicon Eirea. E vai no canal do Amiga Minha, que está começando agora, está com muito pouco inscrito e é um canal de maquiagem, que é o da Laís. Tá bom? Canal maravilhoso, eu encomendo a vocês, indico a vocês, indico. Primeiro link na descrição. E eu chamei minha afilhada de tia, porque é costume, tá bom? Oi, tia. Obrigado. De nada. Então tá bom, começa o vídeo aí. O vídeo vai ser de Respondendo Algumas Perguntas, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre mim. Já que são... Algumas pessoas aqui são novas. Então eu vou começar me apresentando. Prazer, meu nome é Isalana, tenho 16 anos. Sou casada com o Irineu, que é por isso que o canal é Casada aos 15. Seja bem-vindo e venha fazer parte dessa família que sempre aumenta mais. E que somos maravilhosos. A primeira pergunta é da Camila. Você pensa em ter filhos com quantos anos? Meu amor, eu quero ter filhos depois que eu estiver formada. Se Deus mandar antes, eu vou ser muito bem-vindo. Mas eu quero quando eu estiver formada, na minha casa. A Laís perguntou. A Laís perguntou. Quais são os seus planos para o futuro? Ela tá na minha faculdade. Viajar por Rio de Janeiro. E é isso. E ela continuou perguntando. Qual... Qual faculdade você escolheria? Escolheria veterinária, porque eu amo animais. Amo, amo, amo mesmo. Ah, meus amores. A Tainá perguntou. Um beijo, Tainá. Você pretende sair da casa da sua mãe? Sim, Tainá. Pretendo sim. Mas agora, agora não. Quero sair bem depois. Uma pergunta é. O que te motivou a criar um canal? O que me motivou a criar um canal? Foi a Camila Loures. Porque, gente, eu via muitos vídeos dela. Via, não. Vejo. Ela posta um vídeo por dia. E eu fico muito, muito louca. Assisto. Quando eu tô sem internet, nós somos doidos. Então, foi a Camila. Eu sou muito fã dela. E sempre você. Apesar de tudo. Eu sempre vou ser fã daquela linda. E foi a Camila. A Tainá perguntou. Você perdoaria uma traição, Isa? Não, gente. Eu não perdoaria uma traição. Porque a pior coisa da vida é você amar uma pessoa e receber uma dessa dela. Então, eu não perdoaria, não. E a outra menina perguntou. Quantas tatuagens você tem? Não, você tem tatuagens? Sim, eu tenho quatro. E isso. Essas perguntas eu pego lá do meu grupo. Usar do WhatsApp. O link vai estar aí embaixo pra quem quiser entrar. Quem fez essa pergunta da tatuagem foi a Maria Alice, tá? A outra menina, ela perguntou. Porque não deu pra ver o nome. Mas eu creio que seja a Camila. Falou assim. Você perdeu sua vigididade com o Irineu? Não, não perdi o vigididade com o Irineu, tá? Você tá com vergonha, sabe? A... Acho que a Laís perguntou. Como você lida com as críticas? E como sua família... É... Se dá com o seu canal? Gente, minha família me entende super com o seu YouTube. E as críticas... É só pra mim subir. É... Praticamente a escada do meu sucesso. É as críticas. Então... Tá de boa. Uma pergunta é se eu... Já fiquei com outras pessoas antes do Irineu. Sim. Oi, nega. Hum... É pra eu abrir, é? Não. Não? É pra você? Quer que eu abra? Não. É pra mim? Sim. Quer que eu abra? Não. Quer que eu abra ou não? Não. É pra mim? Foi a mamãe que mandou ou foi? Foi. Tá, obrigada. É... Se eu já fiquei com o Irineu... Ou se eu já fiquei com outras pessoas do Irineu. Sim, gente. Sim, com certeza. Não minto pra ninguém. Eu já falei até antes. Já. A Tainá perguntou... A Tainá perguntou... Você já foi a primeira... Você foi a primeira mulher de Irineu? Não. Irineu teve um relacionamento com uma mulher de 3 anos, tá? E ela também perguntou... Acho que foi ela que perguntou... Se o Irineu tem filhos... Não, ele não tem filhos. Perguntou se o Irineu tinha filhos. Foi a Juliana. Não, Juliana... Um beijo. Gente, quem quiser participar do meu grupo? Tem pouca vaga, mas corra aí. Tenta entrar. O primeiro link na descrição... O segundo link na descrição. Foi isso, gente. As perguntinhas que a Alineu não mandaram pra mim. Foi pouquinhas. Porque eu pedi agora pra gravar agora. Porque tá sem vídeo no canal. E eu só vou pra casa depois do aniversário. Mas sábado tem vlog pra vocês. Antes disso vai ter vídeo aqui, tá? Acho que amanhã eu vou ter um vídeo no canal. Um vlog, tá? Também. Do meu dia aqui. Tchau, tchau.